Reviro malas antigas, os copos de cristal, restos atrás das gavetas. Hora de ajeitar a vida. Tantas mulheres reproduzem isso todos os dias, durante tempos. Nós que perdemos os parceiros de vida, fazemos com parcimônia. Uma gigantesca onda de lembranças aporta lá dos fundos de armários e paralisa o dia que ia normal. Não sei como conseguir passar mais da metade de minha vida com essa pessoa que emerge sempre do fundo do quintal, no profundo do sono. Ele não sai. Mesmo que eu trate, destrate-o, empurre com alegria, bata as duas mãos como se o serviço tivesse sido feito, nada muda. Ele volta para minha pele, amanhece nos cabelos. Tenho que tomar banhos mais longos, senão ele aporta, fica para o jantar, sopra pela casa, vigilante como uma bandeira, catavento colorido que assovia. E não adianta queimar velas, porque ando queimando meus navios. Estou num cais e esta sensação não se vai. Estou num cais e a qualquer hora de tormento ou calmaria, ele fincará aqueles seus nós. Esse texto está no livro Paulistana, da escritora Regina Dias.